O principal do Brazilian Fighting Series, essa aqui é a edição de número 5. O Fabrício Saci tá no corner vermelho e o Henrique Marques tá no corner azul. Essa é a luta que fecha essa edição do Brazilian Fighting Series. Já entra diretaço ali do Henrique Marques. Eu falei um diretaço aqui só pra provocar o Caio, que o Vini tá assistindo? Sim, a gente vai fazer uma... depois que terminar essa luta a gente vai fazer uma encarada. É isso aí. Ó, teve muita gente ali no chat que tava dizendo que aposta 100 mil reais no Fabrício. Diz que o Fabrício vai vencer fácil. 100 mil reais? É, e era até pra chamar no Instagram o cara que o cara aposta fácil no Fabrício. Talvez eu quisesse ter apostado com esse cara. E olha que o Henrique tava quase pegando ali no Mata Leão, mas já escapou o Fabrício. Agora que eu não quero mais apostar. Eu sou de momento. Vai pelos odds online. Vou pelas odds online aqui. Ao vivo. Tá por cima ali. Bom, uma luta de Fabrício com 13 vitórias e uma derrota contra o Henrique que não sabe o que é perder ainda. Ele tá com 8-0. Os dois com 30 anos. Categoria 70. 1-7-4 pro Fabrício. 1-8-2 pro Henrique. Aí já começou daquele jeito, né? Os encaixes ali de posição. O Fabrício ali já sendo... O Henrique sendo agressivo com o Fabrício. Tentando encaixar. Quase o... O Henrique conseguiu encaixar o Mata Leão. O Fabrício conseguiu defender. O Henrique tentou pegar ali uma chave de braço. Conseguiu defender também o Fabrício. E agora é... Vê como que vai ser o jiu-jitsu deles aí, né? Já porque até agora tá prevalecendo o jiu-jitsu. Até agora uma luta que vai se desenvolvendo no solo. Entre o cotovelo ali do Henrique. Vai se fechando e vai... Se defendendo ali por cima. Fabrício. E sempre golpeando quando tem um espacinho. É, foi a primeira vez que a gente viu alguém por baixo tentando jogar várias vezes esses cotovelos aí. E também a primeira vez que a gente vê alguém por cima posturando e largando as marretadas como deveria fazer, né? Então os dois estão tendo um bom trabalho aí no chão agora. Sendo bem efetivo realmente os dois atletas, né? Mesmo por baixo, o Henrique solta ali as bordoadas quando ele tem um espacinho. Vai saindo pro armlock. Vai esticando o braço aí. Cuidado. Pra cima do Fabrício. Cuidado. O Fabrício levantou. Piorou a situação. Não era pra ter levantado. Vai esticando ali o Henrique. Se defende como pode o Fabrício. Fabrício faz o mão com mão ali. A única... Nesse momento ele poderia ter se fechado o Fabrício, mas acabou levantando. Passou a mão pela perna. Tá segurando com as duas. Agora tá fazendo mais força ainda. Vai esticando o braço ali o Henrique. Vai esticando. Vira agora de veiga pra baixo. Faz o giro. Fabrício sai. E tu achou dessa aí, Vanessa? Primeiro que eu achei um excelente ataque, né? Que saiu ali. Foi super rápido o Henrique. Mas o Saci ali... Olha, me mostrou uma resiliência forte, hein? Porque pra sair tava muito encaixado o armlock. Eu achei que ele ia bater, porque tava muito ajustado. Até na hora que subiu ali. Você viu que ajustou mais na hora que ele subiu. Mas ele conseguiu fazer ali de uma forma... Parabéns pra ele. Porque olha... Tava muito injusto. Tava esticadão o braço. O Fabrício resistiu e saiu. Agora segue por cima o Fabrício. Faz o quadril alto ali o Fabrício. E sempre desce golpeando. O Saci tem que ficar bem... Olha lá. Já tentou outro armlock. Já encaixou de novo. Mais uma vez a saída pro armlock. O Henrique, o Saci tem que tomar muito cuidado com isso. Porque toda vez... Já é a segunda vez. Quer dizer, a terceira vez. Porque a primeira foi uma tentativa. Saiu. As duas encaixadas agora. O Saci agora vai fazendo a defesa ali. Tentando fazer o peso, né? Se defende no giro no ombro. Pra não ter o braço esticado. E segura como dá ali o Henrique. Agora desistiu da posição. Mais uma defesa do Saci. Tenta levantar agora o Henrique. E o Saci cai ali pro Katagatame. Mas aí voltou ali pra meia guarda. Soltou a posição. O Henrique segue. Mantendo-se ativo mesmo por baixo. Dez segundos finais. O Saci é muito agressivo, né? E muito resiliente também. Porque ele encaixa as posições. E aí, fim do primeiro round. Fabrício Saci e Henrique. Marques. Essa que foi... Essa é o primeiro round apenas da luta principal do Brazilian. E aí, Vanessa, o que você achou? Olha, eu vou te falar. É de cinco rounds essa luta? Tá muito difícil de... De decidir aí pra mim esse round. O Fabrício foi bem agressivo. E o... E o Henrique ali encaixou boas posições ali. Olha, eu vou te falar. Eu acho que eu vou dar um empate aí. Porque eu... Sinceramente, eu não sei pra quem eu vou dar esse round não. Foi dois encaixes de armlock justos. O Saci conseguiu defender mesmo ficando por cima. A luta inteira foi no solo praticamente. Então, fica bem difícil. Eu não sei. Eu não... Eu sinto que o Fabrício me convenceu mais. Assim, por pior que a situação dele foi ali na... Pra tirar o braço. Mas, talvez, eu vou dar esse round pro Fabrício. Não sei se... Foi suficiente a tentativa do armlock ali. Não sei. Tô... Tô... Tô confuso por enquanto. Ó, a galera já tá comentando aí também. Tá rolando umas apostas ali também no chat, ó. O Lucas Freitas tá dando 20 no Saci. O Felipe Zina ganhamos o primeiro. Ó, não sei quem que é o ganhamos dele, né? Tem o Jordan Myron, que tá dando 10 no 9 marques. Mas, tem uma galera também 10 no 9 pro Saci. Ó, tão falando que o Fabrício aqueceu agora. E aí, o Léo Camilo deixa uma grande dúvida aí, né? Existiria double leg em Saci? Fica aí o questionamento, né? Porque é uma dúvida, realmente, que pode atrapalhar o Henrique nos próximos movimentos dele. Se ele vai tentar um double leg, mas o adversário é um Saci? E aí, o que você faz? Cara, pera aí, só um pouquinho. Foi tu que falou isso ou tu leu isso? Não, tava lá. Um dos inscritos que falou isso daí, ó. Olha lá, o Léo Camilo. Como é que tu vai tentar o double leg num Saci? Exatamente, né? Então... Meu Jesus, gente. Vocês tão tomando o que aí em casa? Tinha que ser inscrito nesse canal de louco, né? Mas tudo bem. E a Kira Tatuza aposta 100 mil ainda. Ainda tá a aposta aberta aí no Fabrício. Como eu não tenho 100 conto, eu não vou apostar 100 mil, obviamente, né? Porque eu não souber se tá nem nada. O gigante é o cara. É, bom, se o Fabrício é tipo Anderson Silva, que aquece no segundo, no terceiro, a gente vai ter que ver agora a bronca vir em cima do Henrique, né? Que é um cara que ainda não sabe o que quer perder. E aí, liberado o segundo round. Fabrício Saci e Henrique Margas. O Fabrício tá muito bem preparado fisicamente. Tá nos cascos. Chuta baixo ali o Fabrício na primeira tentativa nesse segundo round. O Fabrício até aqui vai só tentando encurtar ali com muita inteligência pra não ser surpreendido. Chute alto, passa no vazio. Chute baixo agora do Saci. Resposta com os braços ali do Henrique. Bate por cima da guarda. Chama no clinch. Vem pro double agora o Saci. E aí se defendeu bem o Henrique. Agora o Henrique... Ele que pressiona o Saci contra a grade. É que a gente não consegue ter agora também a cola aqui pra saber quais as vitórias do Henrique e quais as do Fabrício, né? É, não. Talvez o Henrique seja um finalizador, a gente não sabe. Acho que a Vanessa vai procurar agora. Vamos dar uma olhadinha no Shardog dos queridos. Pra gente entender qual é o jogo de cada um, sabe? O que o Henrique procura? Procura finalizar? Procura... É nítido que o Henrique tem um bom jiu-jitsu, mesmo por baixo, né? O famoso guardeiro. Sim. Mas pelo fato do Fabrício jogar muita tentativa de queda, também pode ser que ele tenha um bom jiu-jitsu, né? Só ter a chance aí. Faz o jiu-jitsu, sabe? Mas mesmo assim o Fabrício tá ganhando as posições quando eles vão pro chão. Ah, sim. Sem dúvidas. É, e olhando aqui o Fabrício, a maioria é finalização, né? Fabrício, a maioria é finalização, né? E até então na luta ele tá mostrando um strike bem agressivo. Bom, o Fabrício aqui, eu tava puxando aqui no Shardog agora. Fabrício é um finalizador, né? Digamos, né? A maioria das lutas foi tudo submissão, porém tá mostrando um excelente strike até agora. Eu acho que ele é... Eu acho ele muito agressivo na realidade, o Saci na minha visão. O Lucas também. Mas pelas investidas jiu-jitsu do Lucas, né? E até de buscar um pouco a luta agarrada, eu acho que o Saci é um pouco mais agressivo em pé. E o Saci conectou aí dois chutes limpos no abdômen ali do Henrique. Veio cotovelada também agora do Saci. Passou no vazio. Vai cercando ali o Henrique, mas as iniciativas é sempre do Saci. Mais um chute bom, mais um... Essa foi forte. Essa foi forte, essas duas. Tá investindo bastante nesse chute ali na linha de cintura. Jab direto ali do Fabrício. Chega na curta. Fabrício chama no clinch. Responde ali o Henrique. Trabalha também as joelhadas. Agora o Henrique vai tentar fazer a queda com... Segue a queda o Henrique. O Henrique conseguiu, velho. Depois de muita tentativa jogar pro chão, vai tentar aproveitar esse minuto e meio aí, mas ele tava atrás na luta. Porém, também ele tem que tomar o cuidado, né? O Fabrício, ele não é bobo no chão. Ele tem boas finalizações, né? Então, ele tem que tomar cuidado. É, eu acho que agora nesse round, a luta em pé deu uma desenrolada muito legal, assim, de você assistir, né? Os dois sendo agressivos e buscando ali. O Fabrício deu bons chutes na costela do Henrique. E o Henrique até fez assim com a cabeça, falando que não sentiu. Agora é a vez do Henrique tirar o atraso. Vai tentar estabilizar a posição das costas ali, coloca o primeiro gancho pra cima do Fabrício. 50 segundos pra luta acabar. Ainda não estabilizou as costas. Vai no crossface mesmo, Henrique. Não quer nem saber. Se não pegar pescoço, pega o maxilar e tira do lugar. Um ganchinho só. Faz o giro o saci, mas continua com o Henrique na montada. Vai trabalhando cotovelados ali, cotoveladas curtas pra cima do Fabrício. Vai tentando a saída pro armlock mais uma vez. O Fabrício fez o giro de defesa também. O Fabrício, o Henrique, mantém a posição. E aí se levantam os dois atletas, finzinho do segundo round. Fim do segundo round de uma luta muito movimentada. Fim do segundo? Fim do segundo. Ou do terceiro? Segundo. Segundo? Pô, fiquei até apreensivo agora nesse finalzinho ali, cara. Achei que o Henrique ia conseguir finalizar, acabar a luta ali. Depois vi que o Fabrício conseguiu sair. Hoje teve bastante saída de posições difíceis, eu diria. Exatamente, né? Os dois têm um bom nível aí de jiu-jitsu, né? Acho que dá pra perceber pela luta deles. E por isso que tá uma luta muito dinâmica, né? Ela tá se desenrolando em cima, desenrola no chão. E, cara, é uma luta até chega a ser difícil de pontuar. Porque ela desenvolve demais, assim. Uma hora tá em cima e passa um segundo já tá no chão e desenvolve no chão. Porém, no meu ponto de vista, agora eu dou 10x9 pro Henrique. Eu acho que desenvolveu em cima, botou pra baixo, né? Conseguiu boas posições em cima, buscou finalização. O Fabrício foi bem agressivo também, mas eu dou uma pequena vantagem pro Henrique. É uma luta muito equilibrada até aqui. Terceiro e último round dessa luta principal do Brazilian Fighting Series. Edição de dois número 5, você tá acompanhando aqui no CFX Sports. Já deu seu like aí na transmissão? Aposto que sim, né? Não é possível que essa altura, né, cara? Já foi pra 1.300. Não, mas não é possível que essa altura a galera não deu like. Terminar a transmissão com 1.400 curtida, né, galera? Não, eu quero só ver. Vem aí com o Jeb direto. O Fabrício recebe agora o cruzado do Henrique. O Henrique termina ali a sequência com chute. investindo muito o Fabrício nesse golpe na linha de cintura. Os dois tentam um chute rodado. Jeb direto, tento cruzado. Fabrício responde. Uma boa sequência do Fabrício. Se o Fabrício apertar na mão, ele leva. Se o Fabrício apertar na mão agora, ele leva. Entra agora direto do Fabrício. Responde com a esquerda o Henrique. Chute na linha de cintura. Chute alto do Henrique. Nenhum golpe sem resposta até aqui. O Henrique morreu. Tentou fazer muita força na isometria no chão. Os dois trocando o Jeb agora. Achou que o Henrique fez muita força na isometria. Está cansado com os braços agora. Acho que os dois, né? Os dois estão aí mostrando muito cansaço. Porém, o Henrique aparece um pouco mais. Muita troca de posição, né, Caio? Muito giro. Muita... Vai pra uma posição, vai pra outra. É cansativo, né? Tá uma luta muito intensa. Não tá que nem a luta anterior. Acabava ali na posição, ficava até o final. Não. Tá se desenrolando. O Saci conseguiu aplicar o double leg. Tá por cima. E agora o Henrique vai tentando escalar ali pro triângulo. Faz o giro o Fabrício, mas consegue repor a guarda o Henrique. Mais uma vez o Fabrício vai ficando por cima aí nesse round. Vai mantendo a dominância pra cima do Henrique. É, ao que tudo indica, o Henrique vai conhecer a primeira derrota hoje, né? Pois é, o Henrique que até aqui tava com oito vitórias, não sabe o que é derrota até aqui. Mas tá sendo bem dominado ali pelo Fabrício. Fabrício segue pesando. Trabalha ali com o contovelo. Dentro da guarda do Henrique. O Henrique não consegue ter muito fôlego agora, né, Caio? Pra sair dessa situação. Não, ele já mostrou quando ele veio pro terceiro round que ele tava cansado. Talvez até cansado nos braços. De repente não exausto, mas ele tentou muito finalizar. E aí o Fabrício saía das finalizações. Não tem, eu acho que não... Ele não consegue sair dessa posição de agora. E a luta vai terminar nessa posição aí, eu acho. Um minuto e quarenta e cinco pro final. Vem com o cotovelo. Vem com o cotovelo. O Fabrício pra delírio do corner dele ali. O Henrique vai fazendo a guarda, faz o giro. Vem trabalhando ainda agora com o ground and pound. Pesa o Fabrício ali nas pernas. Vai golpeando. E vai mantendo sua dominância o Fabrício. Agora entra com uma boa ajoelhada ali no corpo do Henrique. Joelhinho na barriga, comanda a cartilha. Faz o giro o Henrique. Fica ali nos quatro apoios de frente pro Fabrício. Vamos entrando no último minuto de luta. O Fabrício vai realmente dominando até aqui o combate pra cima do Henrique. Entra as mãos ali, o Henrique só se fecha. Cara, o Henrique é um guerreiro, mas ele... O corpo já não acompanha mais o que ele quer fazer, entendeu? Ele tentou uma ou duas vezes pra uma escalada ali, pra ele num braço, uma coisa assim, mas não dá. Tá exausto já. 30 segundos. Acho que o Henrique vai conhecer a... Agora é só o Fabrício manter aí, né? Como o Caio falou, acho que agora o Henrique vai conhecer a primeira derrota. Porém, não é uma derrota pra qualquer lutador, né? Tá sendo uma excelente luta. Na minha visão, se não for a melhor da noite, porque ela tá bem tensa a luta. De todas as lutas que teve... A mais competitiva em termos até de carreira, né? Os técnicos, de carreira, né? Não tá parada. Uma luta que tá legal de assistir. E aí, fim do último round, fim de luta. Luta principal do Brazilian Fighting Series. Essa que é a edição de número 5. Você acabou de assistir aí o Fabrício Saci, o Henrique Marques. Vamos para a decisão dos juízes laterais. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Você é que ele, pode? Brava. Você é brava? Eu soube a cabeça. том Obrigado. 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 E vamos ao resultado oficial do combate. Após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram 29, 28, 29, 26 e 30, 27, declarando vencedor por decisão unânime, Fabricio Sassi. Alô, alô. Vamos na camerazinha ali, ó. Bom, galera, pra quem tá assistindo aqui ao vivo na CFX ou pra quem está aqui no ginásio e não sabe, o Fabricio, ele vinha aí de 13 vitórias e uma derrota. E ele apresentou a primeira derrota aí pro Henrique Marques, que vinha de 8-0. Então, assim, tu chegar e apresentar uma derrota pra um cara que já vinha de 8 vitórias seguidas, não é pra qualquer um. E, ao mesmo tempo, tu também já tá agora com 14 barra 1, já é um cartel de se respeitar até, inclusive, internacionalmente. Veio bem preparado, mostrou serviço. Vocês trabalharam bastante posições no solo ali, vocês fizeram inversões. A escalada no teu braço ali do Henrique fez ele cansar um pouco e tal. Isso falando mais na parte técnica, né? Mas fala sobre o teu desempenho em cima de um cara que veio invicto aí e tu tinha a responsabilidade de tirar essa invencibilidade dele aí. Cara, eu já tô um bom tempo aí sem lutar. Eu já tô um bom tempo sem lutar. Tava na expectativa por essa luta. Eu já sabia que ia ser uma luta dura, difícil. Mas eu me treinei bem em todas as áreas, tanto na trocação, quanto na parte de chão. Eu tava pronto pro que deve. Sabia que ia ser uma luta dura, não ia ser nada fácil. Mas, graças a Deus, saí com a vitória. Só tenho a agradecer meus parceiros de equipe que vieram me acompanhar. A Max Erdener, o Gringo, o Marcelo, toda a minha equipe lá que me ajudou nos treinos. Inclusive, nessa última semana de treino, a gente fez bastante essa saída aí do Armin Lock. O mestre Brigadeiro passou bastante ela pra gente e hoje eu consegui executar muito bem aqui. Passa pra galera aí, tuas redes sociais e pra quem tá assistindo na CFX aí. Instagram é Fabrício Saci. Facebook é Fabrício Soares. Se o pessoal quiser acompanhar lá, é uma cheia de novidades esse ano aí, promete. Parabéns, sucesso pra ti e pra tua equipe aí. 14 barra 1, agora vai ter gente que não vai querer lutar contigo, né? Agora vai ter que ficar procurando aí, vai ter que ficar procurando mais longe aí do Brasil afora, se Deus quiser. A gente tá pronto aí com todo mundo lutando. Qualquer um, tô me sentindo bem pronto, bem treinado pra lutar com qualquer um. Fabrício Saci, galera. Parabéns aí, equipe aí, parabéns a todo mundo aí. Posse, valeu.